A abertura do seminário de promoção à saúde, junto com a quarta semana acadêmica de serviço social, começou nesta quarta-feira e teve a participação do reitor da Unicesumar. A cada ano a mais de vida que temos, nós estamos ganhando três meses de vida. Três meses. Então, um quarto praticamente a cada ano. Então, se eu viver mais 20, eu vou ganhar mais uma meia dúzia de anos aí. Isso é uma realidade, isso é muito importante. Então, o mundo, o mercado se abre plenamente para os funcionários, os profissionais da área de saúde e os negócios da área de saúde. Qualidade de vida e vulnerabilidade foram os temas deste ano. A ideia é mostrar que, combatendo a vulnerabilidade, se promove a saúde e, promovendo a saúde, se consegue uma boa qualidade de vida. Esse tema foi pensado a partir de um projeto de extensão que nós estamos realizando desde o segundo semestre de 2018. É um projeto interdisciplinar. Então, desenvolvido entre os programas ou com parceria com os programas de pós-graduação, os mestrados em tecnologias limpas, gestão do conhecimento, então promoção da saúde e também o curso de graduação de serviço social. Essa exposição também faz parte do evento. As obras foram feitas pelo artista plástico Paulo Campagnolo. Eu achei que seria pertinente trazer essa exposição que, na verdade, foi realizada por adolescentes do projeto da Comunidade Social Cristão Beneficiente, que é uma entidade filantrópica, da cidade de Mandaguari, da qual eu sou presidente. Então, eles haviam feito anteriormente e eu trouxe porque acho que é sempre pertinente mostrar, porque a gente fala, a gente dá uma palestra, mas eu acho que o impacto visual, notadamente porque as crianças, os adolescentes, souberam fazer bem bonito os trabalhos com a colaboração do professor Paulo Campagnolo, que é o oficineiro que trabalha com eles. Até sexta-feira à noite, as obras vão estar expostas no primeiro andar do Bloco 7 da Unicezumar. Estamos convidando a todos para que venham ouvir esses debates, mesmo você que não fez a sua inscrição, você que não sabia, venha, venha como ouvinte, venha participar conosco, é muito interessante.